Eletrochoque, é assim mesmo que a gente chama? É, o nome técnico é eletroconvulsoterapia. É longo, né? É, eletroconvulsoterapia. A partir de um estímulo elétrico, você provoca uma convulsão na pessoa. Uma curiosidade, seria o que? Coloca aparelhos? Coloca um eletrodo e esse aparelho emite um estímulo elétrico que causa uma convulsão, né? Tipo uma crise de epilepsia na pessoa, tá? Pela tua cara eu vejo que... Eu tô assustada. É uma coisa que assusta, sem dúvida. Veja bem, hoje em dia isso é feito com anestesista, tá? E a pessoa não convulsiona, ela não fica se debatendo ali no procedimento. É um pouco assustador, né? Mas sem dúvida ainda assim é assustador porque você tá provocando... É tipo um reset, como se fosse uma cardioversão. Então a pessoa tá dormindo, é isso? Ela está anestesiada. Sabe o cardioversão no coração? Você dá o choque pra pessoa reviver. Sim. Seria mais ou menos isso no cérebro, tá? Você também dá um choque, a pessoa... O cérebro, ele tem um estímulo elétrico muito intenso e isso é como se fosse dar um reset, um recomeço pro cérebro. Pra algumas pessoas é life saving, como se diz em inglês, ou seja, pode salvar vidas, tá? Sim. Mas realmente só em casos, só em um último caso que a gente usa, justamente porque é um tratamento mais agressivo, complexo, porque você precisa de dois médicos pra fazer um pra fazer o procedimento em si, o outro anestesista. Então, eu acho que a gente usa um tratamento mais agressivo. Então, eu acho que a gente usa um tratamento mais agressivo.